Não, mas o topo HD não aparece em tu, Luiz? Ah, tá. Acendeu? Hum. Viu? Eita! Eita, 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 eita! Tu viu como é que é o motorista, né? Tu esqueceu de ligar os farol. Os farol. Os farol. Os velocinhos tudo errado, cara. É, tudo ao contrário. Marca 10 km por hora. Aí não dá. Não, não, não. Ó, Cougar. É, Cougar. Olha onde tu viu o Cougar. Não é do carro, né? Cougar. Ah, tá. Quer ver onde é que tu viu aqui? Tá, tá com isso, meu, cair. Ó, mas com o ar ligado não dá, né, Luiz? Não, mas deixa eu... É, o carro não anda, né, Luiz? Não anda assim, né? Opa, ó. Aqui é 1.2, cara. 1.2. Eu acho que é 1.4, né? 1.2 é com o ar ligado. 1.1, com o ar. 1.1, com o ar. 1.2 é com o ar. 1.3 é com o ar. 2.1. Fica melhor depois do viaduto, né? Ah, com certeza, aqui é foda, né? Esse? Eu estou desapegado aos meios materiais, só o meu carrinho alto. Que carrinho? Não, o saltinho. Ah, então. O... Ah, não gostei desse farol alto. Tu bate aqui, ele fica alto. Ele não é lampejo. Ah, é bom. Lentinho. Mas é bom, cara. Tu faz, no caso, um clique, assim? L7. Igual a Belina. Belina e Fusca, né? Fusca também é assim? Acho que é, né? Que é aquele relé rotativo. Plac. Plac. Calma aí, carvalho. Agora que eu entendi que eu estou fazendo esse barulho. Do Prisca a Prisca. Não tem nada. Agora vai. O que é que você acha? Luiz, piloto de fuga. O que eu acho, velho? O que eu acho, velho? O desgrama? O desgrama. O desgrama. O desgrama. O desgrama? Desgrama, desgrama. Desgrama. Desgrama, cara. Eu, pelo menos, é o que eu entendi, é, né? É, lá. Tem que ver o vídeo novo. Legendado, hein? Legendado. Que canalha, cara. E ele entra dentro das cordas. MÁ-DA Speed, 4 speed, undergrude É, eu tô aqui tão legal Ou não? Aham E aí? Tá tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? É, não, não, mas daí tu pega em freia É... Freia? É, é... É pra falar bem devagarinho, né? Pra ver como é que... Ah, então fica... É, só pra ver um... É, só pra ver um... Tá Deu? Ué Puta, meu Deus do céu Deu mesmo o cara da bicicleta ali agora É, mas é reduzido o carro, né? O carro é do lado... Vê? Tá bem